Feliz Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobrar uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Banda Os Brothers A maior referência em melody Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobrar uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Eu penso em você, meu grande amor Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa, volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar